Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio ao Budão Doce, Instituto Hoje em Solidades. Estamos aqui para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje, crianças, será uma história. Uma história, sabe do quê? De uma baleia. É isso mesmo, uma baleia. A história se chama Belina, a baleia cantora. A nossa história vai falar de uma baleia que ela queria ser famosa, queria ser cantora. É uma historinha bem legal, tá? Então, para chamar a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Eu acho que vocês lembram dela. Ela é assim, ó. Conte uma história, conte uma história, conte uma história. Estamos esperando, estamos esperando a história começar. E aí, vamos lá? Era uma vez, em um oceano muito, muito distante daqui, havia uma grande baleia, que ela era cantora no fundo do mar. E isso, ela cantava para todos os seus amigos do mar. E eles ficavam super felizes com o canto dela. Sabe por quê, crianças? Essa baleia que vivia no fundo do mar, cantava óperas. Ela adorava cantar músicas. E os seus amigos do fundo do mar gostavam muito de ouvir a sua música. Mas, certo dia, Belina acordou e falou. Ah, quer saber? Estou cansada de cantar óperas aqui no mar, para essas pessoas que não valorizam o meu canto. Eu agora quero ser famosa, eu quero ir cantar lá na terra, para os seres humanos, porque eu sei que lá eu vou ter muita fama, eu vou ser famosa e conhecida. Então, ela falava assim, eu tenho esperança que algum dia, algum ser humano vai me encontrar cantando. Então, ela subia lá para cima, ficava com a cabeça para fora do mar e começava a cantar ópera. E ela cantava, Figaro, 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 Figaro. Quando, de repente, os pescadores que estavam passando por ali por um barco ouviram o canto da baleia e não acreditaram. Eles falaram, Olha, meu amigo, você está ouvindo esse canto? Será que é aquela baleia que está ali para fora? E o outro amigo falou, É sim, é sim, é uma baleia que canta. Vamos chegar mais de perto para ver se ela canta, se é ela que está cantando mesmo? Vamos! Então, eles foram chegando perto e ela foi se animando e cada vez cantava mais alto. Figaro, 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 Figaro. Nossa! E os pescadores ficaram encantados. Eles nunca tinham visto uma baleia que cantasse. Então, eles falaram assim, Vamos voltar lá para a terra. Vamos contar para as pessoas que nós vimos uma baleia que canta. E o outro amigo dele falou, Não, não vamos contar para ninguém. Ninguém vai acreditar nisso. Nunca vimos uma baleia que cantasse. E o outro amigo falou, Não, nós vamos lá. Vamos contar para alguém. Alguém precisa saber disso. E eles foram lá para a terra. Chegando lá, eles contaram, sabe para quem? Para o maestro que cantava ópera também. E o nome do maestro era Tic Tac. E eles falaram, Olha, maestro, nós encontramos uma baleia que canta igual o senhor lá no meio do mar. E o maestro ficou admirado. Oh, não acredito. Nós temos que bolar um plano para trazer essa baleia para os palcos. Ela vai virar famosa. Eu tenho que trazer essa baleia urgente. Vocês me ajudam a carregar ela para cá? E os pescadores falaram, Sim, ajudamos. Mas ela é enorme. Como vamos fazer isso? E o maestro falou, Não se preocupem. Eu dou um jeito. Então, o maestro foi lá bolar um plano e os pescadores também. Enquanto eles estavam por lá, o passarinho, que voava para todos os cantos, viu lá no jornal da cidade que a baleia tinha sido postada no jornal. E ela foi correndo contar para ela. E chegando lá, o passarinho falou, Belinda, Belinda, você não sabe o que aconteceu. O que foi, passarinho? Me conte. O que está acontecendo? Eu vi sua foto lá no jornal na cidade dos seres humanos. E eles querem pegar você para levar para a terra. Vim falar para você ficar esperta. Esperta por quê? Era tudo o que eu mais queria. Ai, que alegria. Estou muito feliz. Eu vou para a terra finalmente. Vou me dar valor. Ah, estou muito feliz. Vou realizar meu sonho de ser famosa. De cantar a ópera nos palcos para todos me ouvirem. Então o passarinho falou, Eu acho que não é uma boa ideia. É melhor você ficar aqui no mar. Aqui é a sua casa. Você vive muito bem aqui, pois aqui tem muita água para você nadar. Tem peixes para você comer. O que você vai fazer lá na terra? Lá na terra é muito perigoso para as baleias. Não faça isso, Belinda. Ah, eu faço sim. Eu quero ir lá. E você não vai me impedir. Era o meu sonho. Eu vou ficar esperando quando eles chegarem aqui. Eu vou com eles e pronto. Então o passarinho foi embora e não disse mais nada para a Belinda. E a Belinda ficou lá cantando feliz da vida e contou para todos os amigos do fundo do mar. Gente, eu vou ficar famosa. Vou para a terra. Ah, vocês ouviram isso? Ai, que alegria. E ela ficou cantando Figaro, Figaro. Cantava a ópera o dia inteiro para os amigos do mar. E os amigos do mar falaram para ela Belinda, é muito perigoso você fazer isso. Não vai para a terra. Não deixa nós aqui. Ai, eu vou sim. Eu não quero nem saber. Eu gosto muito da carreira de famosa. Eu vou cantar a ópera nos palcos e vocês vão me assistir pela TV. Então os amiguinhos dela desistiram de falar alguma coisa. Certo dia a Belinda estava lá na margem do mar cantando, esperando. De repente ela viu o barco chegando. Os pescadores estavam vindo para buscar ela. Juntos, sabe com quem? Com o maestro tique-taque e o maestro só ficava de longe olhando. Quando ele avistou a baleia cantando Figaro, 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 Figaro. Ele não acreditou. meu Deus, vocês tinham razão. Essa baleia ela canta a ópera. Ela vai ficar famosa junto comigo nos palcos. Vamos arrumar para levar ela. Então os pescadores amarraram a corda e iam jogar na baleia. Quando eles arremessaram a corda a baleia fugiu dando o pé. Ela ficou com medo. Ela pensou que eles iam matar ela. Então ela fugiu não teve coragem de ir para a terra. E o maestro dizia Venha baleia venha venha conosco você vai para a terra. Mas ela não teve coragem e ela ficou escondida ali por baixo no fundo do mar só olhando. Ela não teve coragem criança. Então o maestro tic-tac com os pescadores voltaram para a terra sem a baleia decepcionados tristes chateados. E a Abelina decidiu continuar lá no fundo do mar fazendo show para seus amigos. Pois depois de tudo isso ela se deu conta que o melhor lugar dela era o oceano o lar que ela sempre deve morar. As baleias crianças moram no mar no fundo do mar porque elas se alimentam de águas e peixes então ela não deve vir para a terra. Por isso que a Abelina desistiu de virar famosa e ela ficou cantando sempre ópera só para seus colegas lá do fundo do mar. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá ok? E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui crianças mas amanhã tem mais. Eu espero todos vocês e agora eu quero deixar um grande beijo para todos vocês. Quero que vocês se cuidem e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!